é só pra mar você pode soltar mas você não para mais ó olha passei aquele dia com você ó feio por exemplo você está descendo tem um pau desse no caminho espera que eu vou tirar ele tem um pau desse no caminho por exemplo tá boa essa aqui é pra não não aqui Bion você não para mais ó você tem que soltar aí você vai 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 não para você não para não para você não para a bicicleta não dá não dá é que você começa a descer você acha que dá né aqui dá para passar ali é outra braba também cegou aí é outra braba também não dá dá sim é técnica descida dá lógico só que se você errar a descida se você errar a descida minha filha você já era ó cara um peito num pau desse aí ó invertido aí para você ver morre na hora morre na hora quebra tudo para que é que nem já falei várias vezes vou repetir é que aqui 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 aqui